Leitura, cobertura e comunicação foram os comandos do treino do Atlético Goianiense nesta terça-feira. Reservas e titulares se preparam para a finalíssima contra o Goiás no próximo sábado. A gente vai lá para fazer o nosso jogo, jogar o jogo que tem que jogar. O que o jogo nos propor, a gente vai ter que fazer da mesma forma. Se for para defender um pouco, se for para jogar, a gente vai ter que jogar da mesma forma. Então, com certeza, a torcida deles vai empurrar o time para cima. Mas a gente tem que estar atento em todos os detalhes do jogo e fazer o jogo que a gente tem que fazer. No último jogo entre Atlético e Goiás, o Dragão venceu por 1 a 0. A arbitragem da partida foi duramente criticada pelos dirigentes dos dois times. Por isso, no jogo da volta, o árbitro não será de Goiás, e sim do estado de São Paulo. O clássico sempre gera uma repercussão, tanto para um lado, tanto para o outro. Faz parte, faz parte do futebol. Infelizmente, às vezes acontece esse tipo de coisa, mas a gente, nós, principalmente jogadores, a gente tem que estar focado no que nos cabe, que é jogar dentro de campo, é fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor para a camisa que a gente está vestindo. E o que acontece extra-campo, isso aí é com o pessoal de fora. Para ser campeão, o Atlético precisa apenas empatar. Já o time Esmeraldino precisa sair na frente com pelo menos dois gols. A gente vai lá, realmente, não vai pensando em vantagem, porque acaba que a gente senta em algum tipo de comodismo e não é o espírito da nossa equipe. A gente vai lá para jogar o jogo, vai fazer o nosso trabalho e, se Deus quiser, levantar essa taça. E aí E aí O que é isso?